Olá, bom dia. Estamos de volta com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer chegou hoje a Oslo, na Noruega. Na agenda desta quinta-feira, está marcado um encontro com investidores noruegueses. O país é um importante parceiro do Brasil. As trocas comerciais no ano passado movimentaram 1 bilhão e 300 milhões de dólares. E os noruegueses ainda investem na preservação ambiental aqui no território brasileiro. Vamos conhecer agora mais sobre a Noruega, um país que tem uma das maiores rendas médias por pessoa do mundo e ainda se preocupa com o desenvolvimento sustentável. São mais de 5 milhões de habitantes num país que nos últimos 10 levantamentos da ONU ficou 8 vezes em primeiro lugar no índice de desenvolvimento humano, que leva em consideração aspectos econômicos, sociais e educacionais da população. Nas ruas, os noruegueses não escondem a satisfação com o país. É muito bom viver na Noruega. Eu gosto muito daqui. A pior coisa de viver na Noruega é não ter do que reclamar. Este brasileiro mora na Noruega há 17 anos. Casado também com uma brasileira, Eury tem um filho nascido no país e não pensa em retornar ao Brasil, por mais que sinta saudade. O motivo? A estrutura que aqui é oferecida às pessoas. É um sistema onde você recebe de volta aquilo que você investe como imposto. Então você tem todos os benefícios, tanto na área de saúde quanto na segurança. A Noruega também conseguiu distribuir bem as riquezas do país. Com uma economia que movimentou no ano passado mais de 376 bilhões de dólares, a renda média por pessoa é de 69 mil dólares por ano. Uma das maiores do mundo. O país também se preocupa com o meio ambiente. Até 2030, quer reduzir em 95% as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera, considerando os níveis do fim da década de 90. A cooperação ambiental é um dos pontos fortes na relação com o Brasil. A Noruega é uma grande financiadora das atividades do Fundo Amazônico. Nos últimos anos, a Noruega já contribuiu com quase um bilhão de dólares para programas de conservação e desenvolvimento sustentável na Amazônia, que são programas financiados através do BNDES. Esses projetos são projetos desenvolvidos em todo o território da Amazônia, beneficiando comunidades indígenas, beneficiando as comunidades locais que vivem do extrativismo. Então, todos esses projetos contribuem para que o Brasil tenha tido um resultado extraordinário na redução do desmatamento. A Noruega também é uma parceira do Brasil com mais de 120 empresas presentes em território brasileiro. O setor energético concentra esses investimentos. A Estatóia, que é a grande empresa de exploração de petróleo norueguesa, está presente no Brasil em operações importantes, mas não é só na exploração de petróleo onde a Noruega está presente nessa área de óleo e gás. Está na produção de equipamentos para exploração de petróleo, no transporte de petróleo e de gás liquefeito. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está disponível na nossa página da internet. Um bom dia para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho